A conversa política hoje com João Amoedo, do Partido Novo, candidato à presidência da República. O que deu em você de entrar nessa barca? Porque vocês têm uma proposta realmente de mudança, mas é um meio que é muito contaminado pelas práticas muito antigas. Como transformar essa política? Olha, como mudar não tem outra forma. Tem que começar por uma instituição e tem que trazer gente nova. Gente diferente, com outro DNA para participar da política. E com raciocínio ao contrário, ao contrário do que a gente tem visto nos últimos tempos, que é concentrar mais poder no Estado, aumentar a carga tributária, a gente tem que fazer o contrário. Reduzir o poder do Estado, devolver dinheiro para o Bolso do Cidadão, que ele é o melhor protagonista, o melhor gestor da sua vida. Vocês defendem muito o Estado mínimo próximo disso. Na sua avaliação, o que o Estado deveria ser responsável, o que poderia ser transferido para a iniciativa privada? Perfeito. Eu prefiro mais até, só fazendo uma ressalva, defender o cidadão máximo e o Estado consequentemente menor por causa disso. E o Estado tem que estar nas áreas essenciais, segurança, saúde e educação básica. Acho que esse é a proteção da moeda. Nessas áreas que o Estado deveria estar. Agora, não necessariamente. O fato dele estar, por exemplo, na saúde ou na educação, significa que ele tem que prover o serviço, administrar o serviço. Ele pode prover, mas não administrar. Então, eu gosto de dar o exemplo do Bolsa Família, onde, para resolver o problema da miséria, de falta de alimentação, o Estado não foi construir supermercado. Ele simplesmente deu dinheiro para as pessoas e elas vão na rede privada e fazem a compra da comida. Tem uma coisa que vocês batem muito, que é o fato de vocês não ficarem, não receberem, ou, aliás, não usarem o fundo partidário. Acontece que na política brasileira, desde sempre, se precisou e se injetou muito dinheiro. Como vocês vão fazer com menos recursos e menos estrutura nos Estados, chegar à grande massa sem usar esses recursos que hoje são disponíveis para os grandes partidos? Perfeito. O que a gente vai contar? Primeiro, com as mídias sociais, que é o que a gente tem usado bastante, não é à toa que o Novo hoje é o maior partido nas redes sociais. Segundo, com voluntariados do Novo, fazendo eventos, como o que a gente está fazendo hoje aqui em Londrina, divulgando as ideias. E terceiro, com a vontade da população de ter renovação na política, que estão se interessando muito mais na política. Então, hoje, as pessoas, no passado, vocês precisariam chegar a elas. Hoje, elas estão vindo procurar o que tem de novidade, o que tem de mudança na política. Então, acho que a conjugação dessas coisas, que foi muito oriunda de toda essa crise que a gente teve, política e econômica, está facilitando o crescimento de um projeto como o Novo. A gente tem sentido isso na prática. Todo mundo reclama muito da estabilidade do funcionalismo público, que isso seria um dos entraves que faz com que o Estado também seja muito lento. Você é a favor da estabilidade? Eleito, o que você pretende fazer sobre isso com relação ao funcionalismo? Olha, o funcionalismo, ele tem que ter os dois lados da moeda. A gente tem que valorizar melhor quem presta um bom serviço, tem que ter um mérito e a gente tem que poder substituir o funcionário que não está indo bem. Isso é um respeito, eu entendo, ao cidadão. Então, na Constituição, há uma previsão de acompanhamento, de desempenho do funcionário público. A gente gostaria, de fato, de implementar isso. Com relação ainda, voltando só à questão do fundo partidário, vocês são obrigados a receber. O que vocês estão fazendo com esse dinheiro, já que vocês não podem devolver? Exato. A gente não usou nem um tostão ainda de toda a época que a gente recebeu. Toda ela está depositada no Banco do Brasil, numa conta do Novo, e nós já fizemos uma consulta à Receita para ver como é que a gente poderia devolvê-la para a Receita. Infelizmente, não tivemos resposta ainda. Enquanto isso, o dinheiro vai ficar depositado lá, está aplicado no Banco do Brasil. Vamos supor que o Partido Novo realmente consiga eleger um presidente da República. Primeiro dia de governo, vocês vão ter que sentar com o PMDB, PSDB, PT, os grandes partidos, para trabalhar. Como é que vai ser essa relação? Vai ser o seguinte, nós vamos mostrar o plano de governo do Novo, vamos dizer o seguinte, foi isso aqui que nós apresentamos, foi isso aqui que as urnas referendaram. É isso aqui que a gente gostaria de implementar. Entendo que vocês estão aqui pelo bem do povo brasileiro, foi assim que vocês foram eleitos, e a gente gostaria então que vocês endossassem essas medidas. Óbvio, uma ou outra negociação é necessária, mas sem desfigurar aquilo que foi proposto, que afinal de contas foi os cidadãos que endossaram essa proposta. Muito lindo! Agora eu quero saber o seguinte, como é que fazer isso, já que são partidos que comandam o Congresso, e sem o Congresso dificilmente um governo tem sucesso. Pode ter muito prejuízo, mas para ter sucesso também precisa do Congresso. Precisa, mas a negociação é bem-vinda, será feita de forma transparente, vamos com eles definir o que é prioritário, mas se tiver algum pedido fisiológico do toma lá, dá cá, a gente vai expor isso para a população. Agora o que a gente está confiando muito é que o eleitor vai fazer o dever de casa. O eleitor tem a obrigação e o dever, e ele vai sofrer se fizer isso ou não, de escolher as pessoas corretas. Mas se realmente a gente chegar num Congresso, independente da renovação, que tenha representantes que estão lá só para defender os seus próprios interesses, aí de fato vai ser difícil. Mas a gente entende que isso não vai acontecer, porque o eleitor hoje está muito mais consciente. Ele vai fazer a escolha correta. Hoje no Brasil existe o que se costuma dizer também, além das bolsas família, educação etc., o bolso empresário. Como é que vocês, sendo um partido que a gente percebe que há muitos empresários no grupo, vão conseguir levar essa mensagem para um grupo de pessoas, o empresariado, principalmente alguns que trabalham no mercado internacional, que o BNDES, por exemplo, não pode agir da forma como age hoje, sendo um bolsa empresário. Eu acho que aí é um bom ponto que você levantou, até para a gente deixar esse esclarecimento para quem está assistindo. O Novo não é um partido de grandes empresários. O Novo é um partido de pequenos empreendedores que tentam sobreviver. Porque os grandes empresários vivem hoje muitas custas do Estado. a esse poder do Estado, que é justamente o que o Novo quer mudar. O Novo, por exemplo, é uma das coisas que a gente tem discutido, é se precisa existir o BNDES. O BNDES só tem privilegiado as grandes empresas, que é o que a gente quer acabar. A gente quer ter um modelo onde tenha muito mais concorrência em todo o segmento, segmento financeiro, telefonia. Então a gente quer incentivar isso. Então isso para nós será muito fácil, porque é uma demanda da população, do consumidor. Uma última pergunta para encerrar. Obviamente o Brasil é um país muito grande, você tem inúmeros problemas e você tem algumas classes que realmente precisam da mão do Estado. Como é que vocês vão agir com essas pessoas? O problema é que exatamente quem tem se apropriado mais da mão do Estado tem sido aqueles que menos precisam. são as empresas que têm muitos subsídios, são justamente as empresas que têm isenções fiscais. O que a gente quer é dar poder para o cidadão comum. Agora é claro que programas como, por exemplo, o Bolsa Família, que é um problema que inclusive tem um custo muito baixo em relação a todos esses programas, que fazem uma rede de proteção para os que estão na miséria, os programas como esse serão mantidos. Perfeito, muito obrigado. Nada, prazer. Boa sorte na campanha. Obrigado. Obrigado.